E o Alec Baldwin? Não precisava, né? É aquele tipo de coisa, né? Cometeu crime, agora? Não. Precisava? Também não, né? É aquela história do bom senso, né? Alec Baldwin causa polêmica após compartilhar foto de último dia de Rust. As gravações foram marcadas por um episódio trágico que tirou a vida da diretora de fotografia por um tiro acidental disparada por Alec Baldwin. Aconteceu tudo o que aconteceu, colocaram, ainda não sabem exatamente como, uma bala, munição de verdade na arma que o Alec Baldwin estava usando para filmar, que o personagem dele usa no filme. Ele atira, a diretora de fotografia morre, eles suspendem as gravações, é claro. Aí se estabelece um julgamento, eles voltam a gravar o filme e aí ele divulga fotos, como se... não é? Não dá, né? Ele compartilhou uma foto do último dia de gravação de Rust. A atitude causou polêmica na web por causa da tragédia que marcou a produção. Foi em outubro de 21 que morreu a Alina Hutchins por aquela bala verdadeira. Em janeiro de 23, o ator e a armeira responsável pelo filme foram acusados de homicídio involuntário, que é semelhante ao nosso homicídio culposo aqui. Porém, em abril, novas informações surgiram no caso e os promotores rejeitaram as acusações de homicídio involuntário. A decisão foi tomada após novas evidências indicarem que a arma usada no tiro havia sido modificada. As gravações voltaram 18 meses depois do tiro acidental. E aí ele posta essa foto aí, né? Enfim, ele poderia até ter postado uma foto, né? Mas uma foto, sei lá, fazendo uma homenagem à diretora morta, né? Ou de alguma maneira se referindo a ela. Mas não, pôs lá a foto todo felizão como se fosse o fim de uma gravação normal. E tá longe disso, né? Aliás, bem longe disso.